Próximo, Marcos. Aí, tá ficando bom, né? Aí também a pedra, também colocando aqui na rua Marie de Lourdes. Vai, a pedra é irregulares, né? Tá sendo colocada. Tá ficando bom o serviço. O segredo é sentar bem pertinho as pedras pra não ficar trepidando os carros, né? Próxima. Ela é embaixo mesmo, né? Tá concretando. Gino, concreteira. O Val Martins consertando os passeios da cidade. Você que quer fazer essa calçada que não tem, você fornece o cimento, a gente entra com a mão de obra e a areia é a pedra. A equipe aí fazendo esse serviço. Tem umas águas paradas também na beira da sarjeta. E também fica criando muito mato, não sai, não pode estar... Difícil estar passando veneno, não é certo, né? Então, tá aí uma equipe que tá fazendo a... Tá ficando bem... Tá pra ver que tá ficando bem melhor, bonito, que começa a estufar, né? Azar começa a estufar. Onde teve redes gotas, estufou os passeios. Como é que a pessoa compra 10 quilos de cimento, 20 quilos de cimento pra fazer o serviço? Claro que tem um gasto, mas é um gasto que o povo também paga os seus impostos, né? Estão retribuindo alguma coisa de volta aí. Próxima. Os percolatos manhados, né? Vai um ano. Isso. Os percolatos, agradecendo a nossa equipe de pintura, o Manézinho, o Charles. Estão pintando aí. Agora já chegou também pra pôr em cima, aí vai cobrir. Pode estar chovendo, você pode ficar sentado ali. É o percolato que aguenta 20 anos. Vai pôr em cima ali. Branco, transparente. Esse aí é onde? É um percolato, ele tá fazendo as pedras, os pavers. Os pavers. Os pavers. Isso. Pra ficar bonitinho. Ah, cortou ali. Ah, já tá. Tá pronto, já, prefeito. Por louco, já? Tá pronto, já. Parabéns. Hoje tá pronto, só não quiseram fazer os dois de baixo, mas acho que não dá tempo. A gente tá em férias, pra não dar transtorno, tem que lavar também lá. Já fez, já. Já tá pronto, já. Bando colocado. Ah, bom. Colocaram, é, recuadar do lado com concreto, ficou perfeito. É, que a gente tá aí preocupado com a nossa festa, né? A festa da Padoeira, e então deixar bonito, né? O Pato também tá dando um grau também na igreja, aí no centro, algumas coisas, e nós fazendo essa parte também, ali pra ficar bonito, né? E, por exemplo, pintar a prefeitura também, né? Isso. A gente pede pras mães, né? Que as crianças vêm balançando lá, não é balanço, né? Mas eu vou pra sentar, né? Já comprei um parquinho também, daí vai ter um parque daí, se Deus quiser, vai por lá no centro. As mães andarem pedindo, as crianças pediram pra mim também. A gente correu aí, e a sua foto acaba de agilizar pra ter nosso município. Nos pre-grau, isso. Isso, aí foi plantado 4 IP, enorme agora, prefeito. 4 vai de Arthur, né? Ex-IP lá, né? Eu vi, há 6 anos, tem 6 anos. 6 anos agora. O ano que vem já vai tá saindo, tem flor. É roxo, né, meu filho? É IP roxo que é lá. Isso, é. IP criado. O pessoal adorou lá plantar na frente dos comércios lá, ficou muito bonito, agradeceram, prefeito. Obrigado. Por estar olhando sempre, né? Vamos plantar mais 50 lá na coisa, lá no Maluf, né? Nas esquinas, e depois vamos comprar mais e vamos continuar plantando. Se planta, quem planta, produz, né? Se planta, o dia tem. Os pedidos de Manacá, prefeito, dia 3, 4, todo dia. Só pede pra gente, né? Vamos providenciar também, se Deus quiser. O que agora mostrou, né, que o Manacá... É, eu agradecer as mulheres que varram as suas frentes de casa, eu vejo aí, que ajudam a manter a cidade limpa, o povo não joga a lixo na rua, tô vendo, o povo tá caprichando mais, e traz um ânimo pra gestão, ajudar a organizar a cidade. Você tem que ajudar, nós, nós moramos aqui, né? Os passeios, tão tirando aqueles degrauseiros, o passeio tem que estar livre. E também a cidade fica limpa, bonita a cidade. É que agora, a gente comprou agora, o senhor, nós ganhamos um caminhão, não é perfeito? Se o pessoal ajudar, além de lavar reação, nós só passamos com a água rapidinho, fica limpinho. Não quer deixar nós falar assim, lá tá bonito, lá, ô, que lugar é bonito, hein? É gostoso, quem gosta, quem não gosta de ser biologinho, né? Pra agradecer a todas as mulheres que eu vejo aí, cedinho, varrendo na frente de suas casas. varrendo, limpando, catando, assim, é muito bom isso aí, é muito bom para todos. Próxima. Essa é a nossa equipe, tá fazendo ali, o mineiro, né? Bastecendo o maquinário. Acho que é o Godrem, né? Do Godrem, né? É, acho. Os equipamentos, tão fazendo a estrada ali, que vai pro Guaicá, né? É uma estrada cara, a terceira estrada, né? Mas é um trabalho incansavelmente. Próxima. Lá embaixo mesmo, né? A nossa da obra. Próxima. 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 Próxima.